Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza? Tô aqui pra mais um vídeo pra vocês Um vídeo que foi pedido no meu último vídeo da fila flexível Que foi um vídeo onde eu ia dar algumas dicas de como você ganhar alguns jogos Até com aquelas pessoas trolls que caem no seu time Que acabam ficando 0-5 no mid 0-6 Então não sei se vocês estão escutando de fundo uma barulheira O cachorro e tal, já porque tá tendo visita aqui, então tá foda Espero que vocês não estejam ouvindo, né? Basicamente pra você ganhar mais jogos e mais partidas Em vez de perder aquelas que seu time trola Uma coisa que eu andei notando bastante quando eu tava no low elo Era que eu jogava na minha lane e eu ganhava minha lane Então pra ganhar minha lane era fácil Então em vez de eu ficar na minha lane, ficar se topando o top Eu pegava uma kill ou eu pegava mais farming que ele E eu descia pra ajudar outras lanes Você deve ficar gostei de vir pra mim E aí E aí E aí E aí Uma dica fundamental pra você ganhar mais jogos É você ajudar o seu time É você ajudar o seu time em vez de você jogar full a sua lane, mano Principalmente quando tem algum mid lane Algum bot que tá forte E do time inimigo e você não pode fazer nada Na verdade você pode sim Ainda mais se você estiver jogando Tipo Se eu estiver jogando top Você vai de tp Dá pra você descer mid a pé e dá pra você dar tp bot Então é só você falar pro seu time, mano Põe uma guardia avançada pra você ajudar o bot É Dar um ramen pro mid Pra você ajudar o mid E Eu sei por alguns trechos que vocês vão ver Que a minha lane tá de boa Eu desci e vou ajudar as outras Que até possível tão perdendo E Tem uma parte específica que eu tava jogando de Ryze E Tinha uma área do meu time que ela tava 0-4 E a Cassiopeia tava 4-0 Então ela já tava bastante forte O que eu fiz? Eu desci Dei ramen Na verdade era uma Lux Eu dei ramen E eu peguei a kill na Cassiopeia E depois a Lux pegou a kill E a Cassiopeia já tiltou, mano Ela tiltou, então Tenta, galera Ajudar o máximo possível do seu time Você tá ganhando sua lane de boa? Dá ramen Dá ramen Sai da sua lane, mano Puxa sua lane e dá ramen Dá tp Faz o que for, mano Mas você precisa ajudar seu time Se você ajudar seu time Você vai ganhar a partida Agora se você não for ajudar Você vai ganhar sua lane Vai falar Caralho, mano Mid lixo Bot lixo e tal Mas a sua parte mesmo Você não fez, beleza? E tem um aplicativo, galera Que eu tô usando ultimamente Que é um aplicativo bom pra Ver coisas assim Que ele tem uma parte lá Que ele fala Kill participation Participação de kills E ele é muito bom Pra você Ver o tanto que você Participou no jogo Se você foi Eficaz ou não Então é um aplicativo Muito bom pra você Ver análise Das suas partidas e tal E ele Tipo, ele ranqueia As suas partidas Tipo, se você já foi muito ruim Ele, tipo Ele te ranqueia como bronze Se você foi médio Ele, tipo Ele te Te ranqueia como gold Platina Até mestre E challenge Se você jogar muito bem Ele te ranqueia Então isso é muito legal De saber que você Jogou como um challenger Beleza? Então o aplicativo Pra quem não sabe É o LOL Summon Eu não tô sendo pago Nem nada Eu só curto pra galera O aplicativo Eu acho que ele é muito útil E eu espero que essas dicas Pra vocês sirvam Pra mim tá servindo Tá me ajudando bastante Pelo menos Depois que eu instalei O aplicativo Eu me forçava A ter No mínimo Diamante Platina Mestre Em Qpacipation Não é muita coisa Mas o que Mais me tava dificultando Fazer É a ward Então No vídeo de hoje galera Foi só pra dar essas dicas Pra vocês Como ganhar jogo É só vocês darem Mais roaming Se o Midlane tá perdendo Dá uma ajuda Se o seu Jungle Tá tomando Invade Dá Invade no Jungle Não faz isso não Mas tenta ajudar O seu Jungle A voltar pro jogo Tenta ajudar seu Bot Não deixe esse TP parado aí E é nóis galera Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham entendido Aí essa dica fundamental E é nóis galera Até o próximo vídeo E é nóis galera